Agora o alistamento militar obrigatório, aquele que o jovem que completa 18 anos é convocado a fazer, está a um clique. Todo o processo de registro e dispensa deve ser feito de maneira totalmente eletrônica. Basta acessar o site. Lá você encontra o atalho para o alistamento. É só preencher o nome completo, local onde mora, data de nascimento e o número do CPF. E pronto! No mesmo endereço eletrônico, o jovem pode acompanhar todo o processo e imprimir, se for o caso, o certificado de dispensa. Este é um documento obrigatório que garante o direito a tirar passaporte, carteira de trabalho e assumir vaga em concurso público, por exemplo. É importante lembrar que quem não tem acesso à internet pode utilizar o serviço na junta militar mais próxima da sua casa. Mas para quem está conectado, a facilidade de fazer tudo na tela do computador traz muitos benefícios. Nós temos uma mudança muito grande de anos atrás para agora. Ele vai cumprir com a função dele civil e cívica, sendo todos os direitos de fazer em casa essa documentação. Não necessitando deslocamento até uma junta, diminuindo seus custos, seus gastos, uma economia para ele mesmo, até mesmo para o serviço. Nós tivemos ano passado muitos cidadãos que se solicitaram no serviço, não precisavam nem de dispensa para questões de trabalho e não afetou o rendimento nem o custo do Brasil. Isso requer exatamente uma compreensão de todas as entidades que tenham esse conhecimento. Que o mais rápido possível todos divulguem e todo cidadão consiga fazer o solicitamento online. Então, vamos lá.